Autorizado o início da revitalização do Cais Mauate, Porto Alegre. Após mais de duas décadas de espera, as obras devem estar concluídas até a Copa do Mundo de 2014. Secretaria da Educação anuncia a queda na taxa de reprovação das escolas gaúchas. Secretário de Canoas abre novos leitos de UTI para auxiliar no combate a bactérias multiresistentes. Centro da capital é palco de novas manifestações contra o alto preço do transporte público. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Foi entregue hoje a licença para a primeira etapa das obras de revitalização do Cais Mauá em Porto Alegre. A promessa é que os armazéns vão estar prontos até a Copa do Mundo do ano que vem. O ato simbólico representa muito mais do que a liberação das obras de um projeto de infraestrutura para Porto Alegre. É a garantia da execução de uma obra que teve os primeiros debates há mais de 20 anos. Um momento muito importante para todos nós, um momento histórico para todos nós. A discussão do Cais Mauá tem mais de 20 anos, 25 anos se discute o Cais Mauá. E agora vai começar. O restauro dos armazéns começa nas próximas semanas e até a Copa do Mundo um novo visual deverá chamar a atenção dos gaúchos e dos turistas do mundo à beira do Guaíba. O cronograma é plausível. Eu recebi hoje a licença, todos viram. Com base nessas licenças eu vou conseguir avaliar o que eu preciso fazer. Posso efetivamente começar a contratar a construtora. E o compromisso que a gente tem é de estar com o armazém entregue para a Copa do Mundo. Paralelamente às obras que compreendem 20 mil metros de restauro nesta primeira etapa do projeto, a Porto Cais Mauá fará a seleção de empresas voltadas ao lazer, à gastronomia e a outras atividades comerciais que funcionarão dentro dos armazéns. O início da segunda parte, que envolve shopping e prédios comerciais, ainda não está definido. Estaremos entregando à cidade esta parte dos armazéns que é fundamental para que quem nos visitar durante a Copa do Mundo possa usufruir, juntamente com os porto-alegrenses e gaúchos. E em seguida nós estaremos já tratando do licenciamento das demais construções. Para quê? Para que num prazo curto também fiquem prontos. Para as autoridades, o capítulo de hoje é uma importante etapa vencida e vista até com um certo alívio. Um acréscimo de qualidade de vida para o povo gaúcho, uma atração turística e cultural extraordinária e finalmente um encontro livre, aberto da cidade com o rio. Novos leitos de UTI foram abertos hoje no Hospital Universitário de Canoas. A inauguração é parte do plano de contingência para bactérias multiresistentes em hospitais gaúchos. Dos 17 leitos abertos, 15 vão servir para atender a demanda causada pela interdição do Hospital Conceição em Porto Alegre. É o acordo que temos com o Ministério no sentido de que esses leitos que estão agora sendo abertos para dar cobertura ao trabalho que está sendo feito dentro do Grupo Estrela de Conceição para que ele possa se adequar aos novos momentos de tratamento de ambiente com relação à infecção hospitalar que se estabeleceu com novas bactérias, esse período é em torno de 30 dias. Posteriormente a isso, esses leitos permanecem aqui. Com a inauguração, o Hospital Universitário passa a ter 55 leitos de UTI, sendo 10 para o setor pediátrico e 16 para o neonatal. A instituição, que recebe um investimento de 60 milhões de reais por ano dos governos municipal, estadual e federal, deve ser ampliada ainda mais. O objetivo é ajudar a desafogar os hospitais de Porto Alegre e região metropolitana. Um grande hospital para atender não só Canoas, mas toda a região metropolitana. Esta é a vocação deste Hospital Universitário. Nós devemos progressivamente ampliar este hospital. Estamos negociando para que os ambulatórios saiam do nonandar e possam ocupar um prédio anexo. Isso vai nos liberar mais um andar. Vamos ampliar os leitos. Tem também o último andar, que ainda exige algumas obras. E com certeza nós vamos chegar aos 500 leitos, que é o máximo de capacidade deste hospital. Um acidente no fim da manhã de hoje deixou moradores do bairro Menino Deus assustados. Um caminhão saiu da pista e bateu no portão de uma casa. Com a força do impacto, o motorista chegou a ficar preso nas ferragens. O veículo, que subia a rua Correia Lima, atingiu o portão desta casa, nas proximidades do 3º Batalhão de Polícia do Exército. Foi um susto, né? Muito grande. Eu estava tomando chimarrão, né? Eu e meu marido e... Quando a gente viu aquele estouro enorme. A Defesa Civil foi até o local para acompanhar a retirada do caminhão e fazer uma avaliação dos danos à residência. Determinamos que seja feita uma estabilização da estrutura para que possa acontecer a retirada do veículo de maneira segura. Posteriormente, se reavaliará a situação da estrutura da casa para ver se comporta ainda a ocupação como moradia ou não. A princípio, tudo leva a crer que na retirada do veículo o risco maior com a estabilização da fachada se termine. A taxa de reprovação no ensino médio das escolas estaduais caiu no último ano. Os índices de rendimento e educação foram divulgados hoje pelo governo. A queda foi de pouco mais de 4 pontos percentuais. Em 2011, o índice de reprovação no ensino médio estadual era de 22,3%. Em 2012, este número baixou para 18%. O levantamento foi feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. A avaliação também mostra uma melhora de seis posições do Rio Grande do Sul em relação aos demais estados brasileiros. Mesmo assim, o Estado gaúcho está na 21ª colocação nos índices de aprovação de alunos do ensino médio. A responsabilidade nossa, do secretário de educação, da coordenadoria de ensino, do diretor da escola e do professor na sala de aula, é garantir a aprendizagem. A reprovação é uma deformação do processo educacional. E os nomes dos selecionados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada foram divulgados hoje pelo Ministério da Educação. O resultado do segundo semestre de 2013 do SISU está disponível no site do programa. As matrículas acontecem nos dias 21, 24 e 25 deste mês. Veja depois o intervalo. O Conselho de Desenvolvimento discute o uso do carvão mineral para gerar energia no Estado. Quem ainda não vacinou os filhos com idade entre 6 meses e 5 anos de idade tem até sexta-feira para aproveitar a campanha nacional contra a paralisia infantil. O objetivo das autoridades de saúde é alcançar 95% de imunização e a cobertura mais baixa está situada na faixa etária de 1 ano. Há poucos dias do encerramento da campanha de vacinação contra a poliomielite, 75% das crianças foram imunizadas na capital. Aqui no município de Porto Alegre são quase 80 mil crianças, menores de 5 anos e maiores de 6 meses. E nós temos somente até o dia 21, sexta-feira, para que os pais levem as crianças no posto de vacinação. A vacinação vai até sexta-feira. Para atingir a meta de 95% de crianças imunizadas, ainda falta vacinar mais de 20 mil em Porto Alegre. Devem ser vacinadas crianças a partir dos 6 meses até antes de completarem 5 anos. A poliomielite ou paralisia infantil ataca o sistema nervoso central e destrói os neurônios responsáveis pela atividade motora. Ela não tem cura, deixa sequelas terríveis. Embora ela não circule no Brasil há bastante tempo, nós temos paralisia infantil na África, na Ásia e em diversos outros países. E o vírus acaba viajando junto com as pessoas. Nós temos agora a Copa das Confederações, 2014 vai ter a Copa do Mundo. Então o número de pessoas que vêm de outros países e circulam no Brasil é muito grande. Então é fundamental essa vacinação. Maior reserva do país, o carvão mineral gaúcho, foi tema de debate esta tarde no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. O encontro temático que reuniu empresários, ambientalistas e prefeitos da região carbonífera discutiu alternativas para ampliar o uso da energia termoelétrica no Estado. O Rio Grande do Sul possui 89% das reservas de carvão mineral do país. Para a Agência Gaúcha de Desenvolvimento, se o recurso disponível for bem aproveitado, o Estado poderá passar de importador de energia para exportador. Isso é um potencial que, segundo estimativas, é uma vez e meia ou duas vezes e meia o pré-sal. Temos um leilão de energia térmica em agosto. Então todos esses projetos que nós temos engavetados nos últimos anos estão aflorando para tentar competir e ganhar esse leilão de energia elétrica. As novas tecnologias já tratam praticamente, se não 100%, quase 100% dos problemas gerados ambientalmente pelo carvão. Nós estamos trabalhando nesse sentido, que o Rio Grande do Sul tenha nessas novas usinas que serão implantadas, esse tratamento. A discussão é polêmica. Segundo os ambientalistas, a exploração do carvão mineral para a geração de energia é prejudicial à saúde humana. Conforme este químico e ex-presidente da Agapan, ainda não existe tecnologia que elimine esses impactos. Por exemplo, metais pesados como mercúrio, como cadmio, arsênio, cinza finíssima, inalável, gases como hidrocarbonetos que geram danos à saúde e ao desenvolvimento infantil. Isso está comprovado e prova que nós podemos ter esse potencial de queimar. Mas quem é de malo seria um erro ambiental e um erro em termos de saúde pública. A FEPAM ainda não possui pedidos de licenciamento de usinas de carvão. Mas conforme o presidente, as principais preocupações neste tipo de licenciamento são a saúde pública e a qualidade do ar. De fato, ao longo dos anos, no Estado, a rede de monitoramento da qualidade do ar, que foi um investimento feito com recursos do Proguaíba, no começo dos anos 2000, deixou de operar por falta de manutenção. Nós temos que, evidentemente, isso é um problema sério, porque daí vem toda a informação que servem os órgãos ambientais e de saúde pública, quando tem, por exemplo, que avaliar um licenciamento ambiental. Então, de fato, o Estado hoje está desequipado e precisa, então, recuperar essa capacidade que perdeu. A questão ambiental não é uma questão marginal quando se discute o carvão. Portanto, nós temos que fazer uma discussão muito séria sobre os impactos ambientais, de forma que uma política de geração de energia seja minimamente sustentável. Instituições de ensino superior conveniadas ao DETRA Gaúcho abriram inscrições para atualização de profissionais credenciados que atuam em centros de formação de condutores. Discutir métodos, procedimentos e técnicas de instrutores. Estes são apenas uns dos tantos temas que serão abordados no curso de atualização dos profissionais de trânsito. Serão 19 turmas em todo o Estado, distribuídas em sete instituições de ensino superior. Há uma exigência do CONTRAN e também uma nova fase que se inicia. Os órgãos de trânsito, de uma maneira geral, começam a compreender que no processo educativo não há um fim. Há sempre uma continuidade. A atualização se insere dentro dessa reflexão, que é a de proporcionar também, na prática, um ensino de melhor qualidade. Uma normativa do CONTRAN determina a atualização dos profissionais formados há mais de cinco anos e estabelece prazos e formas de efetivação desses cursos. A carga horária será de 20 horas aula e o certificado será exigido pelos CFCs a partir de janeiro do ano que vem. A última semana do outono começou instável em grande parte do Estado. E por causa do céu nublado e da chuva, as temperaturas ficaram amenas. A máxima registrada hoje não passou dos 21 graus em Santa Rosa. Vamos ver então como fica o tempo nesta terça-feira. Boa noite, Bruna. Boa noite. Novas áreas de instabilidade se formam no Rio Grande do Sul nesta terça-feira e por isso quase todo o Estado deve ter períodos de chuva. Durante a manhã o sol até aparece em algumas regiões, mas faz frio no começo do dia e as temperaturas não sobem muito. O sol aparece entre nuvens, mas a partir da tarde a nebulosidade aumenta e chove na região metropolitana. Em Porto Alegre a mínima é de 11 graus. Em Pelotas, no litoral sul, o tempo também fica instável no fim do dia. Máxima é de 17. No noroeste do Estado a previsão é de chuva a qualquer hora, podendo ser forte e com trovoadas. Faz 20 graus em Ijuí. Em Cachoeira do Sul, na região central, o dia pode ter pancadas à tarde. Máxima é de 19. Já na fronteira oeste, a terça-feira vai ter céu nublado. Os termômetros marcam entre 11 e 19 graus em Uruguaiana. Depois do intervalo, vamos ver como estão as mobilizações no centro de Porto Alegre contra o alto preço do transporte público. E veja também. De malas prontas, alunos do EJA de Porto Alegre embarcam para intercâmbio na Alemanha. A Prefeitura de Pelotas anunciou hoje a redução de 5% no valor das passagens de ônibus no município. Com isso, a partir de quarta-feira, a tarifa passa a custar R$ 2,60. A decisão foi tomada com base no corte determinado pelo governo federal nas alíquotas de PIS e COFINS para o setor. Este é mais um desdobramento das mobilizações que iniciaram na capital gaúcha e se espalharam pelo Brasil e até a outros países da América e Europa. Neste momento, integrantes de movimentos sociais realizam novo protesto no centro de Porto Alegre, onde mais de 2 mil pessoas estão reunidas. O repórter Leandro Legário acompanha a manifestação. A manifestação toma conta de todo o passo municipal. A todo momento, a mobilização ganha novas palavras de ordem. Ao meu lado, o estudante participa pela primeira vez deste protesto. O objetivo é a redução do preço da passagem. Claro, claro. E a Copa, a vergonha que nós temos passando por aqui. Falta educação, falta tudo. E eles não fazem nada. Só dinheiro, 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 dinheiro que eles gastam com Copa. O que é que vamos comer depois da Copa? Vamos comer o que depois? E tinha ideia que ia tomar toda essa proporção, essa manifestação? Realmente, eu não achei que ia ficar assim, tomado de tanta gente. Mas tem que ser. Se o povo não quiser alguma coisa, né? E a ideia é de um clima pacífico até o final da manifestação? Sim, sim, pacífico. Sempre, sempre tem um desordeiro, né? Vamos tentar, vamos tentar. Só paz, paz. Obrigado pelas informações. E está previsto também uma caminhada pelas principais ruas do Rio Grande do Sul. E a Brigada Militar acompanham toda essa mobilização que, repito, toma conta do passo municipal. E segundo a polícia, são mais de duas mil pessoas no centro de Porto Alegre. Voltamos para o estúdio. Obrigada, Olegário. Alunos do ensino de jovens e adultos de uma escola municipal de Porto Alegre embarcaram hoje para a Alemanha, dando seguimento a um projeto de intercâmbio. Malas, abraços e muita ansiedade. Cinco estudantes e dois ex-alunos da escola Paulo Freire se prepararam para ficar 15 dias em Berlim. O intercâmbio faz parte do projeto contra a ditadura e discriminação pelos direitos humanos e a coragem civil. Estou muito nervosa. Espero conhecer várias coisas e a cultura deles. Muito feliz que, a partir dessa viagem, ele tenha mais oportunidades, que é difícil. Muito nervoso, muito ansioso, expectativa de chegar lá, porque vieram os alemães para cá, fez amizade lá, e para conhecer o lugar, conhecer os centros históricos de Berlim. Na Alemanha, os jovens terão a oportunidade de conhecer outra cultura e história, visitando museus e exposições. A ênfase dos estudos são os regimes totalitários da Alemanha e do Brasil. No ano passado, estudantes alemães estiveram na escola, aqui na capital, para a primeira etapa do programa de intercâmbio. Convidamos especialmente o Semete Paulo Freire em função de ser uma escola que se destaca na educação de jovens e adultos em nível local e em nível nacional. Além dos cinco alunos que vão do Semete Paulo Freire, vão dois ex-alunos que já participaram do intercâmbio anterior, que era entre Brasil, Espanha, Alemanha e Argentina. Esse projeto surge a partir de uma NG aqui de Porto Alegre, que se chama Teatroca, que é um grupo de artistas de Porto Alegre que se reuniu e começou a fazer esses intercâmbios. As inscrições para bolsas de estudo no nível fundamental do ensino de jovens e adultos começaram hoje. As vagas são para turmas do Colégio Unificado de Porto Alegre. A Secretaria Municipal de Educação promove há quatro anos o EJA em parceria com a Instituição de Ensino. Com turmas no turno da tarde e da noite, cerca de 150 alunos podem realizar o sonho de voltar a estudar. É o caso de Miguel, que depois de aposentado, retornou à sala de aula. Eu acho que a gente não pode parar nunca, em princípio, né? E a gente sente a necessidade de estar estudando, para conhecer certas coisas, reaprender, relembrar, saber conviver na sociedade através da educação, através do estudo. É uma experiência bem interessante e gratificante, porque nós vemos alunos aqui do EJA que prosseguem o ensino superior, concluem o ensino médio, vão para o ensino superior e galgam postos também profissionais. O ensino técnico também é um outro mercado que eles estão procurando bastante. Para concorrer a uma bolsa, o candidato deve ter no mínimo 15 anos, ter renda per capita de até dois salários mínimos, morar em Porto Alegre e ter concluído até a quarta série. Nós já temos esse convênio há praticamente quatro anos e ele abre vagas nos dois semestres letivos, então agora para o semestre de 2014, 140 vagas e para o segundo semestre, mais 140 vagas. Todo Porto Alegre, se a pessoa que reside em Porto Alegre, pode participar, ele faz a sua inscrição e depois passa por um sorteio público. A partir do sorteio público é feita uma classificação e encaminhado para as matrículas no EJA. As inscrições para o EJA vão até o dia 28 de junho. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3289-1917 ou no setor de bolsas e convênios da SMED. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado lançou dois programas com o objetivo de aproximar o meio acadêmico da produção tecnológica no Rio Grande do Sul. A iniciativa busca a estruturação das cadeias produtivas do Estado e o apoio a projetos de qualificação do uso da internet e de cursos na modalidade de educação à distância. Os recursos destinados aos programas são da FAPERGS, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, em parceria com o Ministério da Comunicação. Poderão participar instituições federais de ensino superior, universidades públicas federais e instituições científicas e tecnológicas. Esses editais são editais modelo, por assim dizer. Apenas aqui no Rio Grande do Sul se está lançando editais desse tipo, principalmente aquele voltado aos centros de criatividade, indústria criativa. Isso vai colocar o Estado num outro patamar. Os dois editais estão intrinsecamente relacionados com a área da informática, porém eles prevêem também a participação de profissionais de outras áreas correlatas, como ciências humanas e sociais. O programa Redes Digitais de Cidadania RS irá selecionar e apoiar projetos de qualificação do uso da internet e ampliação das capacidades no uso das tecnologias de informação e comunicação. Já o programa Arranjos Produtivos Gaúchos tem por objetivo estruturar um centro de produção e pós-produção de conteúdos digitais criativos. Os dois programas somarão juntos mais de 10 milhões de reais entre bolsas para estudantes de graduação, pós-graduação e também coordenadores e custeio de projetos para as instituições. Isso significa 12.800 alunos incluídos digitalmente. A gente está apoiando de duas formas a indústria criativa. Primeiro, através de bolsas que vão atuar junto às empresas de TIC e na formação de recursos humanos e também na criação de ambientes propícios para atendimento às empresas, que reforça o Rio Grande do Sul como o segundo ou terceiro polo da indústria criativa no Brasil. O edital já foi lançado no site da Fapergs. A divulgação preliminar dos resultados está prevista para o dia 13 de setembro e o resultado final para o dia 30 do mesmo mês. A socialização dessas novas tecnologias e a incorporação na nossa visão de Estado das grandes inovações que ocorreram nesse período. E faz um desafio para que essas pesquisas sejam pesquisas que dêem apoio, que dêem alicerce para essa grande mudança que está ocorrendo no Estado. Mais do que reunir crianças, jovens e adultos para assistirem filmes, animações e reportagens de conteúdo pedagógico, o Festival Cine Caramelo, aberto neste final de semana, propõe debates e realizações de oficinas. Em pauta, temas como consciência ecológica, obesidade e bullying. A mostra acontece até quinta-feira no Cine Santander e em outras quatro escolas públicas da capital. Os alunos da Escola Municipal Grande Oriente do Rio Grande do Sul puderam assistir ao filme Cocoricó de Fernando Gomes. A exibição atraiu aos pequenos e integrou a programação do Festival Infanto Juvenil de Cinema de Porto Alegre. O Cocoricó é muito divertido e faz as pessoas rirem. O Cine Caramelo proporcionou entretenimento e informação para mais de mil pessoas pertencentes à comunidade escolar de quatro escolas públicas de Porto Alegre. Para as escolas, a gente fez uma seleção de filmes que tratam, assim, de, trazem conteúdos que podem ser trabalhados pelos professores após a sessão. Então, a gente tem publicidade, edição para crianças, obesidade infantil, bullying, uma série de assuntos que vão ser trazidos pelos filmes e que a gente também quer estar aprofundando, né, a discussão sobre esses temas com pais, com professores. Também é uma coisa de estar falando um pouco sobre a identidade, sobre a cultura brasileira. Foram buscados filmes, né, que trouxessem também conteúdos educativos que pudessem ser trabalhados depois em sala de aula. Dentro da programação do festival, também teve oficina de mediação de conflitos para crianças e jovens. Nela, uma monja budista ensina novas formas de relacionamento e que, para solucionar os problemas, é preciso saber ouvir. Ter calma, paciência, sentar e conversar. E a gente vai lá como se sente quando a gente pensa isso, a gente se sente mal, se sente triste, o que está... Estão cheios de energia que eles não sabem controlar muito ainda, né, mas a gente percebe no meio da bagunça toda, no meio de toda essa energia, tem os que realmente estão se interessando, né, então, porque eu acho que quase todos, né, mesmo aquele barulhento que está fazendo super bagunça, no fundo, todos querem bem-estar. O Jornal da TV termina aqui. O Jornal da TV termina aqui.